Eu convido você a participar de uma incrível jornada comigo, uma aventura. Eu embarco agora para Roma, Itália, onde vou viver uma experiência inesquecível, juntamente com os exploradores do Brasil, os escoteiros da Igreja Católica, no evento Euromut 2019. Após 12 horas de viagem, finalmente chegamos ao velho continente. Música Vir a Roma e não conhecer alguns pontos turísticos pode ser um pecado. Por essa razão, estou aqui, onde tudo começou, no Monte do Palatino. Aqui estão os vestígios mais antigos da história romana. E é um local onde mito e realidade fazem parte de toda a criação da cidade romana. No ano de 80, uma festa inaugural aconteceu, no qual durou 100 dias. Nesses dias, mais de 9 mil animais morreram e 2 mil gladiadores foram mortos. No ano de 523, as atividades deles se encerraram. Porém, hoje ainda aqui continua sendo um local de atração e muito turismo. Música 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 Panteão, originalmente um templo dedicado a todos os deuses. Mas no ano de 609, se transformou em uma igreja católica, a Basílica de Santa Maria e Mártire. Por essa razão, se tornou um dos monumentos mais bem preservados da Roma Antiga. Música Finalmente chegamos aqui, no Vaticano. Música Música Vaticano, especificamente Piazza San Pietro. Aqui será o nosso destino, de uma jornada que você começa a viver comigo a partir de agora. Música 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 Sabe onde nós estamos? Música 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 Quando nós entramos no ônibus já foi um impacto, porque ali no ônibus não tínhamos outro caminho. Ali era ser irmãos, iniciar uma nova aventura. Fazer o caminho de São Bento dentro do Euromute e fazer junto com outras culturas, outras realidades, outras formas de pensar. Mas entramos de cabeça, entramos inteiros nisso. Eu gostaria de convivir todos os grupos que estão dentro desse bus. Música 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 Já foi um susto, porque a gente não tinha essa realidade de subir assim. E ali nós já sentimos o caminho, todos nós. Música 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 Obrigada. O meu irmão é do Brasil. O meu irmão é do Brasil. Em pleno ferro é agosto, batendo 50 graus e nesse dia chove, chove com muita força, molha tudo. Nossa primeira noite aqui no Euromuti, na Itália, na cidade de Colepardo, primeiro acampamento. Uma terrível chuva nos pegou de surpresa. Eram pra gente estar levantando agora, saindo da barraca, começar a desmontar as coisas pra seguir viagem. Mas uma chuva muito forte. Deixou todo mundo preso dentro da barraca. É isso aí, papi. Pois é, muito trovão, muita água. Agora é esperar pra ver aí qual vai as suas orientações aí do evento, do movimento. Pra ver qual vovão Euromuti vai tomar. E também a delegação brasileira está aprendendo aí com essa experiência. Cá é chuva, cá é água. Vamos ver, o que vai dar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Uma chuva gigantesca durante a noite. Hoje todo mundo cansado, alguns já pensando em desistir. Mas a ideia do Euromuti é justamente essa. Nós vencermos os obstáculos. E nos tornarmos assim pessoas mais resistentes, mais fortes, homens mais fortes. Pra vivermos bem nessa sociedade e servirmos bem a igreja. Estávamos num calor grande aqui na Itália esses dias. E estávamos antes da Euromuti. E do nada, ontem começou a esfriar e caiu muita água. Muita chuva mesmo. Essa foi a dificuldade que enfrentamos até agora, né? Mas graças a Deus a minha barraca suportou a chuva. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Teve o medo, teve o cansaço, teve a chuva, teve muitos, muitos efeitos externos sobre nós. Brasil tudo plano, saímos do verão, chegamos aqui, saímos do inverno, chegamos aqui para pegar um verão super quente e pegamos uma chuva torrencial. Mas ali é muito interessante essa vida de fraternidade, era um ajudando o outro, ajudando a carregar uma mochila, outros membros das outras delegações da Eslováquia também nos ajudando a carregar coisas. E ali começou a nossa experiência de fraternidade, de irmãos, ali sim a gente viu o escotismo de Badentau acontecer, porém ainda mais um apostolado, uma vivência de amor entre irmãos muito grande. E aí 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 é um símbolo de superamento das dificuldades cotidianas. Hoje, voltar ao caminhar é também voltar a uma verdadeira medida das coisas. Estamos acostumados a viagem com a máquina, com aéreo, com a nave. Invece, caminhar retorna as dimensões da Terra, porque o que é muito rápido, devendo percorrer a pé, se faz conta das verdadeiras distâncias e também das verdadeiras forças. E, em tudo isso, é um retornar a que modo de contar a história de salvezza along a estrada como fazia Gesú com o discepo. Lungo a estrada de Palestina, lhe contava os misterios do Regno de Dio. Queda um pouco que engará, say que eu quero que te dê dar, eu te digo de por mim, que nada te acudirá como te cuidé, por isso com meu nome não é cansado aqui, O que é a vida com os amigos, isso também é muito importante para aprender a convivir, a aguentá-los, a conhecê-los melhor e a crescer na fé todos juntos como comunidade, que, assim como nos ensinou, o praticas em realidade, já em um campamento, dormindo com eles nas carpas, batalhando com eles, compartilhando comida e tudo isso. É uma forma de fazer uma união muito importante entre todos. A primeira experiência para mim foi viver com os rovers do meu clã. Sim, eu conheço eles como os chefes e líderes de mim, como eu era um pequeno scout, mas agora eu trabalho com eles juntos e faço novos amigos com eles. Então, eu estou aqui, é o terceiro dia, e eu estou começando a descobrir como funciona. e... 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 é... é... definitivamente... é difícil de ser um scout, pois eu tenho que estar em tempo, em todo lugar. mas agora eu tenho um bom sentimento. Três chefes tiveram que sair da delegação por necessidades especiais, tudo molhado, questão física, cada um tem a sua forma de viver essa experiência. Eu preciso lavar meu plésima e eu não posso ir de viagem com uma bagagem dessa aqui e subir uma montanha gigantesca. Amanhã, o Grupo Pirá subiu uma montanha muito maior e infelizmente não dá para seguir com o equipamento. Então, em Subiaco, três dos chefes ficaram e ficaram quatro chefes para fazer o caminho e fomos de Subiaco para Trevi de Lácio. E Trevi de Lácio, a gente faria um caminho de Guartino a Trevi de Lácio e ali um outro chefe começou a ter dor no joelho. E dormimos na mata, conseguimos lavar alguma coisa de roupa, mas em nenhum momento a gente ficou sozinho. Os chefes que vieram para Roma começaram a rezar por nós, né? Começaram a fazer um caminho de perigonação nas Basílicas, celebrar nas Basílicas para cada um dos chefes. Foi bonito que o Padre Patrick, ele falou assim, Rezaremos na Basílica de São Pedro para o nosso chefe da delegação, o chefe Marcos, que era eu. Chefe Léo, na Santa Maria Maior. Chefe Anderson, na São Paulo. E na São João de Latrão, o Paulo Estevam, que é o mais novo nosso. E que engraçado, adotado pela delegação eslovaca e ele adotou os eslovacos como irmãos dele. O pessoal que me acolheu melhor lá no Euromult foi os eslovacos, o pessoal da Eslováquia que estava no meu grupo. E eles tiveram uma afinidade muito boa comigo. Primeiro começou só com um, aí depois veio outro, 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 veio falar comigo. Aí, no final, já estava amigo de todo mundo da Eslováquia. Aí, o... Então, a gente chegou numa afinidade tão grande que a gente já estava trocando coisas dos nossos movimentos, dos nossos grupos. Inclusive, eles me deram essa camisa aqui, que é Estote Sem Preparati, que significa Estou Sempre Pronto, que é do movimento deles lá. Em Jofi, que era o campo que foi na floresta, o quarto chefe falou assim, eu não aguento mais, meu joelho está doendo. E a gente tinha que se deslocar para o Vale Pietra. Aí, ali, a gente tinha que honrar a delegação brasileira, porque eram só três, né? E aí foi um pouco tenso, porque a gente tinha que ter uma carta topográfica, bússola, para a gente chegar em Vale Pietra. Porque o caminho que tinha sido selecionado teria que mudar devido a esse chefe que estava com dor no joelho. Nós iríamos sair de uma altura de 650, em relação ao nível do mar, para uma altura de 1850. Era o maior desafio. E foi muito duro. Ali foi muito duro. Para todos nós. Hoje a gente está descendo, porém amanhã a gente vai subir e vamos até aquele santuário lá. E depois a gente vai subir mais um pouco, fazer toda a parte de cima e o campo de louço está depois daquela montanha. A gente está no último dia de subida. E é muito, muito duro. Então chegou um momento que a gente tinha que escalar com a mão. Estava com uma mochila de 20 quilos, mais ou menos, e escalando com a mão. O que nós tínhamos? Nós tínhamos aqui onde a gente agarrava uma pedra, o caminho e pular de cá o precipício da montanha. Essa foi a nossa realidade. Não tem exagero. Muito difícil, muito dura a caminhada. Mas, apesar dessa dificuldade, compensou o esforço. Porque, apesar de tudo isso, nós tivemos, andamos muito explorando aqui as florestas da Itália, paisagens muito bonitas, montanhas, vales. E apesar da dificuldade, essa beleza, essa obra de Deus, valeu a pena o nosso esforço. E com Deus no coração e muita fé, e com a força espiritual e física que Ele nos deu, nós conseguimos encerrar e completar essa caminhada, essa rota. Estamos chegando aqui agora no Campo de Osso, Monte Livata, Itália. Aqui será o local onde vamos novamente nos reunir depois de três dias com a delegação brasileira e também com todos os escoteiros e guias que fizeram o caminho de São Bento. Aqui é um local bastante arborizado, aqui uma altitude de aproximadamente 1.400 metros e a gente vai comandando para se reunir. Aqui está, amigo. Pô, pensei que vocês iam chegar mais tarde. Nossa, a gente é organizista, não deu tempo. Bem-vindos ao Campo Internacional. O Campo Internacional é o Campo Internacional. Estou aqui em um evento mundial e foi um pouco retador porque os caminhos foram muito pesados. Nos tocou subir várias cumbres, visitar diferentes pueblitos e estamos muito encantados de estar aqui compartilhando a Hermandade Scout com todos os nossos amigos e nossos irmãos. E, pois, foi uma experiência inolvidável. E agora eu estou trabalhando no grupo logístico no Euro Mood. Agora o meu serviço é muito simples. Eu sou responsável pelo logístico, pelo transporte eletrônico, pão e pão. Para mim é um trabalho muito simples, mas muito importante, porque é para vocês, para vocês, para o nosso scout, para o nosso movimento. O Euro Mood foi um caminho muito difícil. Tivemos desafios, tivemos chuva, bolha no pé. Mas traduz muito o que é a vida, o que é a vida cristã. Uma vida de desafios, um caminho no qual sabemos que é Jesus. E por mais difícil que seja esse caminho da cruz, esse caminho árduo, sabemos que no final desse caminho há um lugar bonito. Há um lugar que o Pai nos prepara. Então é um convite para encarar a vida de forma mais fidedigna ao que ela é. Infelizmente, hoje, muitas ideologias, temos caminhos propostos, mas existe só um caminho, que é Jesus. E por mais difícil que seja, a recompensa virá. Basta trilhar no caminho certo e a gente chegará no nosso local. Basta ver em volta aqui, aonde nós chegamos. Um lugar bonito, abençoado, um lugar onde a gente pode rezar, encontrar Deus. Então o maior aprendizado do Euro Mood é esse, né? Jamais sair do caminho, porque vale a pena. Muito bonito. É muito bonito de se ver todos os coteiros reunidos cantando, fazendo jogos. Inclusive, coisas novas que podemos aprender e levar para os nossos agrupamentos no Brasil. No meu caso, lá em Marabá. Eu acho que as brincadeiras dos caras, eu acho que é bem mais bruta do que a nossa que tem no Brasil. Os caras são meio malucos, começam a gritar. Os caras são meio malucos, começam a gritar. Os caras são meio malucos, começam a gritar. Eu, pessoalmente, já tenho a experiência do Euro Jump. Então, isso é um pouco repetir, mas a emoção sempre está aí. E, nada, finalmente amanhã temos a audiência com o Papa. E, nada, bastante emocionado por isso. Agora são 5h42 da manhã, hoje dia 3 de agosto, e nós estamos embarcando agora para o Vaticano, onde teremos uma audiência com o Papa Francisco e também uma missa. Agora, todo mundo já se desfez das barracas, já vai desmontando o acampamento e todos vão embarcando agora para o ônibus e assim tomar rumo ao Vaticano. E, nada, bastante emocionado por isso. E, nada, bastante emocionado por isso. O chefe da nossa delegação, que não conseguiu fazer todo o caminho por uma questão de dores no joelho, cumprimenta o Papa Francisco e diz, Papa, eu quero ser santo. E é isso que nós, escondeiros do Brasil, a AGE, tem que ser a gente que precisa viver o apostolado e querer ser santo. Bom, quando nós tivemos a audiência na sala Paulo VI, a primeira grande surpresa que eu tive foi quando eu fui convidado a sentar mais à frente em relação ao local onde estavam os meus irmãos da Delegação Brasileira, justamente porque eu precisava de uma pessoa de cada nação naquele local. Então, eu me sentei mais à frente e já fiquei muito feliz porque eu poderia ver o Santo Padre bem de perto durante toda a audiência, mas eu não sabia, não tinha certeza se ele iria passar por essas fileiras ao final como ele passou. E, no momento em que o Santo Padre desceu e começou a cumprimentar cada uma das pessoas, eu posso dizer que eu não acreditava, eu não sabia se aquilo era um sonho ou era realidade. E, no instante em que ele passou por mim, eu tive a oportunidade de segurar a mão do Papa Francisco e de lhe pedir a bênção, e pedi também que ele rezasse por mim, que ele rezasse por mim porque eu quero ser um homem melhor, quero ser um homem mais santo. E ele, de fato, o fez. Parou o trajeto, traçou o sinal da cruz sobre mim e trocamos, tivemos a oportunidade de trocar algumas breves palavras ali, uma situação que eu jamais imaginaria que iria passar e, de repente, estava acontecendo ali. Após esse encontro com o Santo Padre, nós cantamos juntos a canção da promessa, né? Sem nada intencional, mas a gente renovou a nossa promessa. Prometo neste dia cumprir a lei, sou teu escoteiro, Senhor e Rei. Te amarei para sempre, cada vez mais, Senhor, Senhor, minha promessa protegerá-se. Cinco mil cantaram assim. Realmente foi muito, muito bonito. E esse encontro com o Papa fechou com chave de ouro, todos reunidos para encontrar com o nosso Santo Padre, o nosso líder da nossa igreja, que fez questão de nos reunir em uma conferência para nos dar uma palavra de apoio, nos incentivar na nossa caminhada. O Evangelho é o verdadeiro navegador pela estrada da vida. E ad aprirlo ogni dia, porque o Evangelho é a mappa da vida. Ecco as cinco palavras de Jesus. São cinco palavras. Facile de lembrar. Date e vi será dado. Date e vi será dado. Cinco palavras. Todo um mensagem. Um programa de vida. O Evangelho é o que o Senhor 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 é o Senhor. Música E na praça de São Pedro fizemos uma foto, todos juntos, todos cantando, se abraçando, tentando manter vivo no coração essa experiência. E mais do que estar aqui, pra mim tem algo muito especial, é estar no Aeromulti com esses chefes verdadeiros irmãos, mas também estar com meu filho, a experiência dele aqui, essa experiência de pai e de filho num evento escoteiro, mais um evento escoteiro católico. É uma experiência de pai e de um filho que fala assim, eu quero continuar e eu quero chegar a seu chefe. Foi legal também participar junto com meu pai, pra saber como é que está sendo a experiência dele junto, e saber também como que foi o Aeromulti pra ele e ele poder contar na hora pra mim, porque nós somos do meu movimento, ele é meu chefe lá no meu movimento, mas aqui como nós estávamos todos juntos, então a gente podia compartilhar nossa experiência juntos, como um clã. Então acho que estar com meu pai aqui no Aeromulti foi muito bom. O que dizer do Aeromulti? Só quem fez a experiência. Oi, 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 oi. Oi, oi. Oi. Oi, oi, oi. You and me On the road We walk together On the road You and me On the road On the road I and you On the road We sing together On the road I and you On the road We sing together On the road We sing together We sing together We sing together